Na realidade, estamos nós aqui, eu e o ministro Adams, na presença do doutor Rodrigo, procurador advogado-geral do Estado de Minas, procurador-geral do Espírito Santo e doutor Onófica, advogado-geral do Estado de Minas. Na realidade, concluindo um dia de trabalho, acabamos de ter uma reunião do comitê que foi instituído pelo Senado da Presidência da República a respeito da Bacia do Rio Doce, da revitalização e recuperação do Rio Doce, comitê este, que tem a presença da Presidenta da República, com os dois governadores do Estado de Minas e do Espírito Santo, e fizemos mais uma reunião de trabalho, e essa reunião de trabalho foi em torno dos passos necessários para iniciarmos a recuperação da Bacia do Rio Doce. E isso, obviamente, como o senhor sabe, o governo federal junto com os governos estaduais, nós entramos com a ação civil pública no final do ano passado, essa ação civil pública está em tramitação, o advogado-geral da União, os dois advogados dos Estados poderão dar detalhes sobre isso, e a ideia é que nós discutimos a possibilidade de construção entre nós de um acordo com as empresas que estão citadas na ação civil pública com vistas a um programa de revitalização e recuperação da Bacia. Essa reunião foi, diria eu, extremamente positiva no diálogo entre as autoridades, e em seguida nós tivemos uma outra reunião no comitê com a presença do Presidente da Vale do Rio Doce, Dr. Murilo, que sanitizou com toda a objetividade e o interesse das empresas de apresentarem, de fazerem um acordo, obviamente, na esfera judicial. Nós estamos em uma ação civil pública em tramitação, toda a transparência e com todos os requisitos acessários para que a gente possa recuperar a Bacia do Rio Doce. Então, foi uma sinalização política importante e eu passaria, então, a palavra ao ministro Adams, que poderá, e junto também aos procuradores, poderão dar detalhes sobre essa conversa do ponto de vista jurídico. Então, do fato objetivo natureza política, nós avançamos nos entendimentos no âmbito do comitê com vistas a realmente termos um acordo e esse acordo buscar iniciarmos o mais rápido possível a recuperação da Bacia do Rio Doce. É isso. Bom, como a ministra Isabela disse, nós recebemos as Procuradorias dos Estados e a Advocacia Geral por parte das representações judiciais, uma iniciativa de buscar um acordo. Esse acordo nós vamos e temos, de fato, a possibilidade de fazê-lo, apenas estamos, vamos abrir um processo, na verdade, de conversa com as empresas para detalhar. Nós não temos ainda os parâmetros que a empresa propõe para esse acordo. Agora, nós entendemos que esse acordo tem que se responder a, primeiro, uma governança efetiva, eficiente do processo de recuperação, uma governança que deve ter envolver todos os atores públicos e privados envolvidos, mas que seja feita basicamente pelo setor privado. Ele tem que ter um sistema de financiamento claro, objetivo, que garanta que as ações serão devidamente sustentadas economicamente no curso da execução e uma definição de ações que vai, inclusive, sendo ajustada no curso do tema, mas são ações que vão mostrar claramente a realização do processo de recuperação naquilo que nós estamos estabelecendo. Nós temos o esforço, esse esforço de entendimento é um esforço que deve ser objetivo. Nós já devemos, amanhã mesmo, já reunir em Minas Gerais para ouvir maiores detalhes da proposta que a empresa, e discutir mais detalhes com as próprias empresas, mas nós queremos ter até o início de fevereiro uma definição sobre isso. Até porque nós temos uma decisão judicial que está mantida e que garante uma série de medidas que nós queremos ver acontecer. Então, esse basicamente é o estado da situação. Ações dessa natureza, em especial em acidentes dessa magnitude, envolvem uma série de atores e uma série de protagonistas com as mais diversas possibilidades de ação. E o que foi necessário arquitetar e com muito cuidado é uma ação integrada e uma inteligência para esse processo que não comprometesse o processo de recuperação e de compensação, mas que garantisse uma ação rápida. Imaginem vocês se, de repente, tudo caminha para a construção de fundos ou retira a condição da empresa de atuar, nós não temos respostas rápidas. E uma questão que ficou muito evidenciada é que não se abre mão, em hipótese alguma, de que a recuperação seja integral e que as medidas compensatórias sejam levadas a cabo. Razão pela qual o pedido foi muito desenhado, muito bem desenhado. E, nesse momento, o grande esforço que se faz é exatamente a articulação de todos os esforços, junto com todos os possíveis protagonistas desse processo, para que as ações sejam rápidas. E o que se vê, nesse momento, é a abertura por parte das empresas para que se desenhe um acordo que dê a agilidade possível para esse processo. Boa tarde a todos. Só complementando o que foi dito aqui, três pontos são essenciais para nós, para os autores dessa ação. Primeiro, que a governança desse recurso passe por uma administração privada, passe por uma governança privada. Segundo, que esses recursos envolvam que essa responsabilidade atinja e englobe as três empresas. Nós precisamos que as três empresas estejam envolvidas nesse acordo, que sejam subscritoras desse acordo. Isso é muito importante para nós. E a instituição de uma fundação privada que irá promover a execução desse plano de recuperação ambiental. Esses três pontos são essenciais e serão em torno desses três pontos que irão ser desenhados as propostas para um futuro acordo. Passar a primeira pergunta. Boa tarde, ministros. Boa tarde ao advogado e ao procurador. Felipe Matoso, do Portal G1. Duas perguntas. A primeira, ontem, o Fantástico exibiu uma reportagem mostrando que a Samarco sabia desde 2013 que havia uma ruptura na estrutura da barragem. Gostaria de saber se isso é um fator que pode prejudicar ou que pode interferir nesse acordo entre o Poder Público e a Samarco. E uma segunda pergunta é que hoje saiu uma portaria do Ministério de Minas e Energia que dá um prazo de 15 dias para que as empresas apresentem um plano de emergência, caso ocorra um desastre como esse. Queria saber se essa portaria, se tem mais detalhes sobre como funciona, se as empresas já teriam, já sofreriam sanções se não apresentasse esse plano, se não me engano é de 2013 a primeira portaria, que eu queria que o senhor, por gentileza, detalhasse um pouco mais essa portaria, se possível. Obrigado. Primeiro, nós temos aclaro que isso aqui é o início de uma discussão, não é uma, não estamos anunciando um acordo, nós estamos anunciando que há uma disposição das partes de buscar e essa disposição deve envolver, e aqui é importante dizer, todos os parceiros, todos os agentes envolvidos, inclusive buscando o Ministério Público Federal e Estadual para que se envolvam nesse processo, as prefeituras, as entidades deverão em alguma medida ser incorporadas a esse processo. Segundo, esse acordo não é um acordo voltado à responsabilidade do passado, é um acordo buscando construir soluções para a recuperação da bacia. Nossa agenda aqui, e é o motivo da ação civil, é de buscar uma solução para a agenda da recuperação da bacia do Rio Doce. Então, nesse ponto de vista, essas situações passadas serão apuradas, as consequências se confirmadas, se gerarão as responsabilidades devidas, mas não é o foco dessa ação. E, portanto, ela não afetará essa discussão. E é exatamente por essa realidade, digamos assim, passada, que a agenda da governança é importante. Ou seja, nós buscamos uma governança, sim, privada, mas uma governança também independente de forma que ela possa cumprir a sua função inicial. que é garantir uma efetiva recuperação da bacia. Então, esse é um desenho que está em construção, não estou anunciando nenhuma solução imediata, nós estamos usando só algumas diretrizes, mas o foco, o nosso foco é fundamentalmente essa recuperação. Por isso que a primeira pergunta, não, não afeta, porque nós estamos focados nessa realidade. Na realidade, existem ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. As de curto prazo estão todas na petição, pedindo que sejam acatadas e feitas todas as medidas. Nós estamos trabalhando, à luz das de curto prazo já determinadas, as de médio e longo prazo, para fazer a recuperação de uma forma ampla, para encarar o problema de forma holística. Eu só vou dar um esclarecimento aqui. Quando em dezembro nós fizemos o anúncio aqui da ação civil pública do governo federal com os governos estaduais, era uma ação de 20 bilhões de reais, é exatamente desta ação que nós estamos falando. Eu me recordo que eu fiz referência a quatro, vamos chamar assim, trilhos específicos em relação ao acidente. Há uma questão criminal, que não está no nosso domínio, então isso segue. Há uma questão de multas que o IBAMA aplicou e o órgão ambiental aplicou, isso segue a tramitação. Há uma questão de indenização por dano, que são as compensações, enfim, tudo que também tem trilho próprio. E há uma questão de recuperação, obrigação de recuperar. A questão de obrigação de recuperar é a que motiva a ação civil pública, que nós fizemos de maneira coordenada. Então, entramos na justiça, ganhamos o eliminar, a União ganhou o eliminar. Essa eliminar, com base na eliminar, o juiz estabeleceu uma série de obrigações para a empresa, para as empresas, porque nós temos, na verdade, citado não só essa marca, mas a Vale e a BHP. E em função disso, nós estamos trabalhando juntos, no âmbito do comitê, para, junto, perante ao juiz, encaminharmos todas as ações. As empresas apresentarem por intermédio da Vale, hoje, a proposta de querer, junto à justiça, fazer o acordo. O que é o acordo? Como vamos recuperar a bacia? Qual é o modelo de governança que vai ser feito? Qual é o plano de recuperação, as ações prioritárias, o cronograma? E como dar-se ao chamado financiamento disso? Que são, nós pedimos, como referência, 20 bilhões de reais, com o eliminar deferido a favor do governo federal e do governo do Estado, de a primeira parcela de 2 bilhões, que assim tinha sido pedido na ação civil pública movida por nós. Então, o que nós estamos falando aqui é, no processo todo de trabalho que envolve diretamente a chamada área jurídica, isso está acontecendo, com diálogos também com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, e hoje a sinalização é de sentar e buscar, perante a justiça, o acordo. Então, o objetivo é buscar, construir uma base para termos esse modelo, o programa de investimentos e o acordo com toda a transparência possível, com auditorias independentes, etc., com vítima da ação da bacia. As outras iniciativas, multas, que foram aplicadas, segue a parte criminal no nosso domínio, a parte de indenização com a parte compensatória, nós também estaremos discutindo para que esteja colocado no âmbito do acordo. Então, segue tudo, normalmente, só uma sinalização objetiva agora, de que as empresas procuram, a União e os Estados, para buscar construir um acordo com vistas a dar início à recuperação da bacia do Rio Doce. Ministro Gustavo Oribe, da Folha de São Paulo, é um acordo predispõe que os dois lados cedam. O governo está disposto a ceder a esse valor de R$ 20 bilhões, pode ceder por um valor menor, ou a negociação parte por parcelamento, de que maneira vale, pagaria, em um prazo maior, o que diz ação civil? Deixa eu dizer, nós temos uma estimativa, R$ 20 bilhões é uma estimativa, a rigor não existe número certo, pode ser mais. O importante é o foco nas ações. Então, o nosso objetivo aqui não é sentar numa montanha de dinheiro e, em nossa direita, ter ações efetivas. Então, nós temos uma referência, essa referência é importante, é uma estimativa que nós queremos ver incorporadas como um funding para esse acordo, mas ele não é um fim em si mesmo. O fim em si mesmo é as ações necessárias à recuperação do tempo e nas medidas adequadas necessárias. Então, todo um acordo, ele vai buscar trabalhar esses elementos e aí o funding necessário para isso tem que estar garantido. O acordo tem que prever a garantia desse recurso para isso? Veja bem, não há negociação com relação à reparação, isso em hipótese alguma, é isso que nós abrimos falando agora mesmo. Não se negocia em cima de dano. A questão é que todo o esforço de inteligência está sendo feito para que a coisa aconteça de forma palatável. Veja bem, o que é a forma tradicional? Constitui-se um fundo, descapitaliza-se a empresa, enfia uma quantidade de dinheiro enorme num fundo e entrega esse fundo à gestão, por exemplo, de um ator público. E nós sabemos da dificuldade. Qual é a proposta que se desenha, ou melhor, qual é a contraproposta que se desenha num esforço enorme? Ou seja, uma fundação privada executa com mecanismos privados e dentro desse valor e da reparação integral, se ela não executa ela supra o fundo, mas é colocado os parâmetros e o acompanhamento rigoroso por parte do público. Então, na realidade, não é bem um parcelamento, é uma cobrança dela que execute e faça o desencaixe sem descapitalizá-la, para que possa fazer isso. Veja bem, se hoje pede-se 2 bi, 3 bi, 5 bi, 10 bi e faz uma montanha de dinheiro, nós vamos ficar com uma montanha de dinheiro para o setor público sentar em cima e tentar executar e uma empresa descapitalizada que não faz nada. É essa inversão que é a contraproposta que se desenha para o caso num esforço enorme de composição de algo que, a meu ver, é a ação civil pública, tivemos uma decisão de eliminar de juiz a favor dos Estados. As empresas procuraram para fazer um acordo com vistas a cumprir a decisão. O conteúdo do acordo não está definido. Só sinalizaram que, ao invés de buscar a briga na justiça, eles estão buscando um acordo para viabilizar projetos para a recuperação da bacia. Os governos envolvidos não estão alterando nada do que está proposto na ação civil pública. Nós queremos construir o caminho para implementar o programa de recuperação e fazer isso com toda a transparência possível perante a justiça. A Vale do Rio Doce, em nome das duas outras empresas, além dela, procurou o comitê para dizer que quer fazer o acordo perante a justiça. Portanto, quer alocar os recursos necessários, quer ter transparência nas ações, quer efetivamente, junto com as demais empresas, ou seja, com a Samarco, recuperar a bacia do Rio Doce. E, portanto, não quer ficar eternamente em disputa judicial. De uma maneira objetiva, a procura foi de sinalizar concretamente que querem buscar um acordo. E nós estamos aqui dizendo que nós vamos sentar com o juiz, vamos sentar com o Ministério Público, com os... e, por cá, vamos dizer se é consenso para ter esse acordo. É isso. Se houver o acordo, que é o interesse que se tem, qual é o interesse maior? Não só ter o acordo, recuperar a bacia do Rio Doce. Nós teremos que recuperar a bacia do Rio Doce. E isso é responsabilidade das empresas, ou da empresa que é agente direto que causou o acidente, ou se tem, temos que ver quais são as causas, até agora também não tem o relato sobre as causas, mas que prova a atividade econômica dela leva ao acidente. E as demais empresas, outras duas que foram citadas na nossa ação, como diretamente envolvidas, porque são, entre aspas, controladoras. Não sei se esse é o melhor termo jurídico. Então, na realidade, há uma sinalização objetiva por parte das empresas de que elas querem buscar um acordo perante a justiça brasileira com base na ação civil pública movida pela União e os Estados. Pessoal, amanhã a reunião deverá ser a jurídica, eu vou, o Procurador-Geral Federal, o Procurador-Geral da União e a Presidente do Ibama, é isso? Vou contar também aos Procuradores-Geral do Estado de Espírito Santo, o Advogado-Geral do Estado e as representantes das empresas. Pessoal, obrigado. Objetivamente, as pessoas que trabalharam diretamente na ação civil pública, são as que estarão na reunião amanhã. Obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto